E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como o Buu, nosso amiguinho aqui, é imbatível, ele é muito bom. Principalmente, deixa eu ver se tem o tipo de mapa que eu quero pra vocês verem. Pode ser. Em lugares mais assim, com moitinhas, mais fechadinhos, porque aí ele esconde e pá, mata. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar isso pra vocês. Bora lá. Não se esqueça também de se inscrever no canal, tá? Já vou falando. É, ativar o sininho de notificação é muito importante pra gente. E é isso aí. Comentem se vocês gostam, se vocês jogam bem com o Buu, ou se vocês preferem algum outro Brawler. Que olha, eles vão matar. Ah, Fang, morreu, teve nem chance. Viu, a gente conseguiu matar o... Ai, o Daryl, que é super forte. Maior facilidade. E agora a Fang, que a Fang também é muito forte. Eu já cheguei a apresentar ela pra vocês em um vídeo anterior. O tiro dele, gente, só é bem eficaz se a gente estiver perto. Ele acerta até uma longa distanciazinha, mais ou menos. Mas não é forte, tá? Não adianta usar, porque dá ruim. Matei! Boa! Jogamos muito. O crack ainda não foi a gente, mas a gente jogou demais, tá de verdade. Mais uma. Os caras não quiseram não, mas eu quero. Isso que importa. Olha lá, o time deles tem carinha de bomba, então já sabe que a gente acha que ele vai perder, né? Se bem que tem um mate mais chato. Corre essa pralha da gente. Nossa, morremos, velho. Graças ao porcaria do cara de bomba. O cara da bomba matou. Eu e o outro cara. Preocupante. Agora só com tudo são mortes. Tem que matar ele primeiro. O carinha da bomba. Vamos ver como que ele vai fazer, né? Porque aqui o carinha da bomba que é um chato. Eita. O carinha da bomba ferrou a gente, na moral. Vai, vamos perder isso. Você não vai conseguir não, velho. Estão andando todo mundo juntos. Perto, é óbvio. Olha lá, maluco. O cara conseguiu. Nossa. A gente já sabe que a gente tem que matar primeiro agora, né, galera? O carinha da bomba. Que dá tempo de ganhar ainda, tá? Sai. O carinha da bomba. Ah, que droga. Muito difícil. Eu sei que foi difícil. O carinha da bomba deles é muito apelão. Muito chato, gente. Na moral. Vamos tentar de novo. O mortes quer. Ele é o melhor. Então, bora lá. O que foi realmente desafiante, tá? O carinha da bomba joga muito bem com eles. Se fosse um noobzinho qualquer... Nossa, tem aqui que fazer alguma obra chata pra caramba aqui. Meu Deus. Ai, vou sair também. Demorando muito. Gente, tem uma obra muito chata aqui. Não sei se vocês provavelmente vão estar ouvindo, tá? Atrapalhando. Vou tentar mais uma vez, tá? Gente, por favor, já se inscreve aí no canal, tá? Ativa também o sininho de notificação. Dá esse helper aí pra gente. Por favor, se inscreve se você ainda não é inscrito. Porque... Isso é deveras. Ah lá, me ferrei. Ah, aquela merda daquele bichinho me revelou minha localização. Que droga. Mas tá. Acho que a gente consegue ganhar. Só tem um carinha dele. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, ali embaixo. Ganhamos. Não graças a mim, porque eu fiz uma imprestável dessa vez. Fiz nada. Vou vir pelo outro lado. Ah. Vem, cara. Só praga, velho. Ah. Merda. Consegui matar uma. Não consegui matar todo mundo. Morri. Tentei chegar lá, mas não foi o suficiente. Gente, eu tô jogando muito mal com o Bull hoje, tá? Só o que eu falei pra vocês que eu ia mostrar como ele é imbatível. Normalmente eu jogo bem com ele, tá? Não sei o que tá acontecendo, não. Acaba perdendo. Sacanagem. O time deles é muito chatinho também, tá? Chatinho. Gente, mas é isso, né? Eu acho que deu pra vocês perceberem mais ou menos como o Bull funciona. O tiro dele é muito mais eficaz quando o cara chega cola de você. Então por isso que é mais legal a gente ficar escondido, a gente sair pra rushar não é muito bom. Não dá muito certo. Ahn... Fazer um último teste porque talvez o combate solitário seja melhor. Não sei, vamos tentar. E o super dele é de correr. Ele corre e sai empurrando todo mundo pela frente. Quebra tudo também, tá? Ele é forte. Vou tentar aqui o combate porque talvez... Ahn... Seja melhor pra gente. Tem um cara aqui já. Ai... Quase que não deu. Xerifinho aqui. A gente foi burra agora. Devia ter colado mais, tá? Que droga, mano. O real eu quero mostrar pra vocês que o Bull é top, tá? Vou mostrar. Agora é uma questão de honra. Pegar as vidas que estão aqui ao nosso redor. Ajudar a gente, né? Tem um cara aqui embaixo já. Eita, é uma rosa. A rosa não tem a ver com a gente, não. Não tem chance. Opa! Já arrastou com raio. Eu vou matar. Eu vou matar. Curio. Como que eu morri pra esse cara? Meu Deus, que bosta de vida saindo dali Tá bom, tá bom Mas eu consegui ganhar troféu Ai gente, porque eu acho que deu pra vocês verem agora como que o Buu é, né? Se ele cola, ele consegue matar O negócio é você conseguir colar Esse que é o problema De longe, gente Tira uma... A curta distância Que os cara não tá colado, mas tá perto Nossa, nem tenta porque você vai se ferrar, tá? Na moral Mas é isso aí, gente Muito obrigada pela preferência Obrigada por assistir nenhum vídeo Não deixem de deixar o like aí Comentem o que vocês acharam Me deem dicas aí De qual é a melhor estratégia pra jogar com o Buu Que vocês acham E quem são os Brawlers Os dois outros Brawlers Que combinam no Squad com ele, gente Qual fica melhor? Deem essas dicas todos aí A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau